Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, comigo tá tudo ótimo. Ano novo começou e junto com o ano novo, o que que vem? Todas aquelas promessas, né? Esse ano eu vou dormir mais cedo. Esse ano vou entrar na dieta e vou emagrecer. Vou parar de beber. Será? E aí eu, cá com os meus botões, criei um método pra te ajudar a conquistar a sua maior meta desse ano, que é emagrecer. O método é o pote do emagrecimento. Ficou curioso pra saber qual é esse método? O que que esse potinho tão simples pode fazer por você? Então já agora você vai se inscrever no meu canal, clicar no gostei e acompanhar esse vídeo até o final. Bora lá? Gente, o pote não é importante. O que importa é o que está dentro do nosso pote. Então pra fazer o pote de emagrecimento, você vai precisar de um pote, de preferência um reciclado, algum de conserva que você iria normalmente jogar fora, aí você reutiliza ele, né? E assim o planeta agradece. Pra tirar aquele aspecto de conserva, aquele aspecto muito simples, né? Muito xoxo. Então você pode utilizar vários itens decorativos, né? Estras, pérolas gregas, tecido aqui, fazer tipo aqueles potes de vovó. Ou então, como eu, né? Pintar inteirão. E pra pintar é extremamente simples. Você vai precisar de uma tinta spray multiuso, da cor que você escolheu, escolhi a preta. Aí você vai lavar bem, secar bem, levar pra uma área externa, de preferência, forrar o chão com jornal e espirrar por todo o vidro, incluindo a tampa. Aí você vai deixar no sol pra secar e enquanto seca, você vai separar 30 tiras de papel, pode ser qualquer tipo de papel, inclusive folha de caderno mesmo, que já tem a linha traçada. E você vai escrever 30 frases. E essas 30 frases vão ir dentro do nosso pote, né? Assim, tirinhas, dobradinho, como se fosse aquele papelzinho que a gente tira de amigos secretos, sabe? Bem dobradinho. Assim, 30. Então são essas 30 frases que ao longo de 30 dias vão te ajudar a seguir uma dieta, a manter o foco, a ter uma reeducação alimentar, trocas inteligentes e qualidade de vida. Aí você pode soltar a sua imaginação e criar as suas próprias 30 frases. Ou então, se você quiser já um esboço pronto, se você quiser algumas frases de exemplo, eu vou deixar lá no meu blog e o link vai estar aqui embaixo, no box de informações. Mas aí você tá se perguntando, como que funciona esse método? Será que dá certo? Assim que você acordar, você vai direto pro pote do emagrecimento. Você vai destampar e você vai, o quê? Pegar um bilhetinho, né? Tcharam. Então eu tirei a frase, não coma doces. Então logo de manhã você sabe que nesse dia você não poderá comer doces. Todas as frases que você colocar dentro do pote, você vai levar pra aquele dia. Então sempre você vai começar como o hoje, né? Um exemplo, beba 3 litros de água. Então hoje, beba 3 litros de água. E assim você vai aos poucos se adaptando a uma vida diferente, a uma vida regrada, a uma vida com qualidade de vida, né? Gente, fazer trocas é muito importante. E é isso que também esses papeizinhos vão te ajudar. Porque muitas vezes no descuido você nem percebe o que você tá comendo, você nem percebe a quantidade de sódio, a quantidade de açúcar, ou tantos carboidratos que você come e não vê. Só vê a hora que o danado vai lá pros culotes, né? Aí não tem como não ver. Mas gente, tem que ser comprometido. Se no bilhete falar não coma doces, você não pode comer. Na verdade, se você comer não vai acontecer nada. Só que você vai continuar se mentindo e é óbvio que você não vai emagrecer. Na verdade, o pote do emagrecimento foi uma ideia que eu tive, mas como uma brincadeira, né? É um desafio dos 30 dias. E é pra auxiliar você a ter mais foco na reeducação alimentar. Mas como tudo nessa vida, o resultado final só vai depender de você. Reeducação alimentar e atividades físicas são crucial pra manter corpo, mente e saúde em dia. Então é isso aí, pessoal. Esse é o pote do emagrecimento. Com certeza, se for levado a sério, esse pote vai sim trazer resultado pra vocês. Porque afinal, são coisinhas tão pequenininhas, detalhezinhos tão pequenininhos que não vai modificar a sua vida, não vai virar de ponta cabeça, mas vai fazer você fazer algumas trocas inteligentes e consequentemente vai conseguir emagrecer. Claro que não é aquela coisa que você vai emagrecer 80 quilos, né gente? Também não é assim. Mas com certeza vai ter sim resultado. Se vocês quiserem, vocês podem estar levando esse desafio pra nutricionista de vocês e pedir pra própria nutricionista montar 30 frases legais. Ou 30 trocas inteligentes, ou 30 alimentos que todo dia você deveria comer. É um desafio pra uma pessoa que adora doces, tirar ali um papelzinho e hoje não coma doce. É um puta de um desafio. Mas aí hoje você tira o papelzinho de não comer doce. Amanhã você tira o papelzinho de não beber refrigerante. No outro dia, não consumir sódio. E aí no final da semana, gente, um, dois quilos foi embora sem você nem perceber. Eu não tô falando que é pra ficar sem comer, mas fazer trocas. Não é pra comer doce? Então você não come doce, mas come uma fruta doce, né? Não é pra comer sódio? Tudo bem, não vamos usar sal. Mas você vai usar orégano, tomilho, alecrim. É trocas inteligentes. Esse é o conceito do pote do emagrecimento. E se liguem, hein? Eu vou patentear isso aqui. Então é isso aí, meus amores. Tá lançado o desafio. Como é que eu vou chamar esse desafio? Desafio Sabrina Sgarbi 30 dias. Que tal? Então eu convido todo mundo a fazer esse desafio. Eu acho que vai ser super legal. E claro, se vocês postarem foto no Instagram, aonde for, gente, Facebook, me marca que eu quero ver, tá? Vai ser uma honra pra mim ir lá, dar uma curtida e deixar também o meu apoio pra vocês que vão participar desse desafio de 30 dias. E claro, depois eu quero saber o resultado final. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa ideia. O pote ficou simples, mas o que importa é o conceito, né? Assim como pessoas, o que vale é o conteúdo e não a embalagem. Então se você gostou dessa ideia, por favor, me deixa aqui embaixo um feedback. Diz se você vai participar, se não vai participar, o que você achou. Também não esquece de clicar no gostei e se inscrever no meu canal, porque afinal, toda semana temos quatro vídeos novos. Um mega beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!